We are the champions, we are the champions, no time for losers, cause we are the champions of the world. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Mayara, minha melhor amiga, pra gente fazer mais um elenco perfeito e dessa vez de Casa de Céu e Sopro, porque tava demorando, né? Tava demorando. Esse vídeo tava encantado, hein, galera? Nossa, não tava? Com direito a tudo. Tudo, regramação e tudo. Até neve. Bom, hoje a gente vai escolher atores e atrizes pra compor personagens novos do livro Casa de Céu e Sopro. A gente já fez um vídeo de elenco perfeito de Casa de Terra e Sangue, que é o primeiro livro. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um elenco perfeito. Péssima no quesito Bryce. Mas assim, eu vi uma atriz que se chama Madeline Klein, que ela é do Lot Banks. Ó, essa foto pra mim traduz o que é ser Bryce. É Kylie Jenner. É Kylie Jenner. Essa seria uma boa Bryce pra mim. É a Tessa Thompson. E achei esse cara, só vou pegar um dele. Um dele é rico. Aqui a gente colocou Bryce, Hunt, todos os principais ali do elenco. E agora a gente vai colocar os personagens novos que apareceram. Os 50 novos que apareceram. Que ela decidiu enfiar mais 50 personagens. Já tinha 70 elas. A gente já nem entendia o outro e agora é esse que piorou. Antes, já vai se inscrevendo no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo. E ativa o sininho de notificação pra receber sempre as postagens aqui do canal. Principalmente com as meninas, né, que sempre tem vídeo por aqui. E se você não ativar o sininho, você nunca vai saber quando chegar, né? Porque é sempre de empresa. De repente um vídeo nosso. Amor, não perde tempo. Não perde tempo. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais e a minha rotina de leitura também, elas estão aparecendo aqui embaixo. E as redes sociais da Mayara também estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Jo, bora pro vídeo. Olha a abertura nova dela. Magia. O primeiro personagem que a gente colocou é o Cormac. Cormac. E eu coloquei, já de cara, um bem famosão. Mas, tipo assim, eu acho que... Vamos pintar o cabelo. Mas eu acho que ele traz o peso. Caracterização. Isso. Eu acho que ele traz o peso de um rebelde, né? Spoilers. Tem spoilers nesse vídeo? Ah, é verdade, gente. Spoilers aqui, total. Que a gente não vai... A gente vai falar mesmo. Sim. Eu peguei o Timothee Chalamet. Timothee Chalamet. Gatíssimo. Eu acho que ele pega porque ele fez Duna. Ele fez umas coisas, assim, tipo, mais, né? Pesadas e mais fantasiosas. Então eu acho que ele funciona. Ele funciona. Eu peguei o Ben Hardy. Ele é gatíssimo. Ele fez Bohemian Rapids. Ah, é o Baterista. É o Baterista. Gatíssimo. Gatíssimo. Ele tem toda uma vibe, um olhar ali. E eu acho que eu prefiro mais o seu, na verdade. Porque ele já é loiro. Ele já é loiro. Já começa por aí, ele já é loiro. Ele já tem uma carinha de Cormac. Ele tem uma carinha de que vai ser aquele sarcástico... Quando precisa. Babaca no começo. E aí depois vai ser o legalzão rebelde sério, né? Eu gostei dessa. Ele é gato. Eu é gato. O Alicanteiro aqui tá numa vibe boa, né? É, eles são féricos e transféricos. E metamorfos. E metamorfos. E isso. Próximo. A gente colocou a Sophie. Mike, vamos ser sincera. Ela marca uma presença ali no começo. Depois ela meio que morre na história. Não, flashbacks. 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 É, ela meio que morre na história. Ela morre na história. Então, tipo assim, é só uma presença VIP mesmo que ela vai fazer no filme. E eu coloquei uma que também já fez uma presença VIP. Não, não tira. Ela fez a série mesmo. Mas é a Catherine Langford. Que é a que fez 30 Reasons Why. Que também é flashbacks. Tem um flashbacks. Isso. Aí eu coloquei ela. Achei que funciona como Sophie. Ela também traz um peso. Ela traz uma... Ela é boa. Um punch. Exato. Eu coloquei alguém também, cachê alto, que tá valorizado esses tempos. Tá alto o cachê dela. Eu coloquei a Florence Pugh. Quem que é? Ela fez... Sabe, Don't Worry Darling, hairstyles. Ela vai beijar hairstyles. Ela vai beijar hairstyles? Eu tô sendo gentil porque ela vai fazer mais coisa com hairstyles. Nossa Senhora, que sortuda. E ela recebeu pra isso. Ela recebeu pra ficar com hairstyles. Você vê? Deus tem seus escolhidos. Deus tem seus escolhidos. Deus tem seus escolhidos. Ah, ela funciona como Sophie. Eu imagino uma estética um pouco ela mais cabelo preto. Tá. Não loira. Não sei por quê. Na minha cabeça, a Sophie tem cabelo preto. Eu tô falando que ela pode viver com uma princesa lá em Duna 2. Duna 2. Próximo. Eu acho que funciona o seu. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu acho que a gente tá tendo um equilíbrio aqui. Não uma comunicação. Uma equilíbrio. Vai. Agente Day Bright barra Corsa. E essa é tipo assim, essa tem que ser gata. Gata, atua bem, tem que ser boa, tem que ser... Tem que combinar ali com o nosso run. Mas também, tipo, eu nem lembro qual run que eu coloquei. Mas eu lembro que eu gostei do meu run. Eu acho que eu coloquei o... Eu coloquei o Butler, eu acho. Eu não sei, mas eu coloquei um cara bem gato, eu acho. Eu lembro de ter colocado um cara bem gato. É porque run. Não tem como não ser gato, né? Ah, run. Gente. Ainda mais agora, quem sabe que ele é a cara do outro ali, né? Meu filho. Não. Chega até tremer agora, gente. Chega a manteiga derrete. Quem você colocou pra Corsa? Eu quis brincar com o Saraverso. Entendeu? Eu quis brincar. Já que ela brincou, já que ela abriu essa porta, eu falei assim, vou abrir as portas também. Aí eu falei assim, loira gata. Loira gata, na minha cabeça, vem uma pessoa assim, na hora. Só que eu já tinha usado ela no perfeito dia. Vou tentar que estar aqui nos cards de algum lugar, em algum lugar, em algum lugar. Aí, quem que eu coloquei? Margot Robbie. Porque se o run está para a Riz, a Corsa está para a Mor. E essa vai ser o meu Saraverso. Meu Mayaraverso. Não, mas ia ser muito legal se tivesse uma série, tipo um Marvel mesmo. Que aí, tipo, tem vários multiversos e você conhece a versão do multiverso de cada um. Um Saraverso da loucura. Só que o da Sara não é multiverso, né? É tipo assim, tudo junto, tudo tá acontecendo no mesmo momento, entendeu? Mas é um multiverso, né? Não, multiverso, tá acontecendo dimensões paralelas. E esse não é dimensões, é tipo no mesmo... Não, é dimensão amiga. Não é amiga. Depois eu explico. Eu coloquei a Saurzy Ronan, que também fez Mulherzinhas, ó. O elenco de mulherzinhas que ela amou bombando. Mas eu achei que ela tem uma cara de Corsa, sabe? Que ela passa, tipo assim... É porque eu acho que ela... Sei lá, a Corsa eu imagino um pouco Blasé sendo a Corsa. Sabe, tipo, ai, foda-se. Nem líquido, sabe? E aí, só que daí eu acho que ela tem um peso pra poder trazer o sentimento da Corsa depois, né? Tipo, principalmente em Day Bright, assim. Então eu gosto dela pra Corsa. E a ação, né? Tá, 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 tá. Ah, é. Tu tem as armas e tal. É, mola. Uma, tal a outra no final. Arraau! Seria incrível essa. Agora, a Arpia. A Arpia. Tá assim com a Corsa, né? A gente acha que elas são fazendo o mesmo saco, mas não são. Uhum. Spoiler aí de novo. Quem você foi? Eu coloquei a Kiki Palmer. Que eu acho que ela traz uma coisa meio... Sim, entendeu? Eu adoro ela. Eu acho que ela funciona em tudo, né? Ela funciona em tudo. Como é que pode? Nossa, eu acho que ela seria uma boa Arpia. Olha. Ela entregaria. Ela entregaria. Ela entregaria muito. E eu não sei, mas acho que ela nunca fez um filme de ação. Eu não lembro mesmo. Tipo, eu só lembro do... Da Disney Channel que ela fazia, mas os... Eu não lembro muito bem. Eu acho que não, mas eu acho que ela... Ó, bem legal. Bem legal. Eu coloquei a Barbie Ferreira, que é do Euphoria. Hum. Eu acho que ela traz um negócio, assim, legal de Arpia. Que ela já tem uma... Sabe, um rosto mais... Não é pesado, mas é mais forte as expressões. E aí, eu acho que funcionaria como o Arpia. Eu queria ver, tipo, ela de Arpia, assim. Queria ver como é que ia ser pegada, sabe? Eu gosto dela, né? Ela tem uma tela meio sarcástica, assim. Sim. Energia. Exato. Eu nem assisti Euphoria, mas eu gostei, tipo, da... Sabe, da imagem dela pra Arpia, assim. Eu achei que funciona. Ela é boa e euphoria. A gente vai falar o Baxin agora, que é. Que é ali o parceiro da Danica. A Danica nesse aqui, amor. Ela movimenta tudo e todos ainda. Nem tá viva no livro. Nem tá viva. Eu coloquei esse daqui, que é o Chris Diancilli. E essa cara aqui é de Baxin, sabe? É muito Baxin. É uma cara Baxin. Ele é muito Baxin pra mim. E ele tem, tipo, pra mim, e sorrindo, ele tem essa vibe, assim. Tipo, assim, sério. Ele passa por um cara babaca, matador e tal. Só que sorrindo, ele passa a ideia de, tipo, putz, eu fui parceiro da Danica, entendeu? Eu, eu tenho, eu acho que ele tem um segredo ali. Ele tem um segredo ali. Exato. O coração dele é mole. O coração dele é mole. Aí eu coloquei ele. Achei que funciona. Você agora. Eu coloquei Alfred Enoch. Enoch. Não sei como pronuncia. Que é o Dino Thomas e o Wes do How to Get Away with Murder. Ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Eu acho que ele funciona como Baxin também. E ele, eu acho que ele entrega. Ah, entrega. E eu quero trazer brasilidades. Nas produções. Pois ou menos, né? Da Larissa Manoela como América. Ah, não! Eu quero trazer. É sem assistir ainda. Esses dias mandaram comentário, né? Da Larissa Manoela. Porque o povo quer ver a Larissa Manoela como América, amiga. Vai acontecer. É, o povo. Vai acontecer. O povo, sei lá que povo, né, que você tá falando. Vai acontecer. Engasguei com a saliva. Mas tá tensa hoje. Tá, menina. Outro vídeo fui eu que engasguei. É! Mordock. Magnífico. Esse daí eu chutei o balde. Quem você colocou? Eu coloquei um fanservice. Incrível. Porque o Mordock é um lobo, né? É um lobo. Então, eu quis pegar alguém que entregue um lobo. Quem é o lobo que todos amam? Wolverine. Eu peguei o Hugh Jackman. Ah, eu gosto dele. Eu gosto dele. E ele é muito bom, né? Porque, mano, nunca vou esquecer dele fazendo o Peter Pan. E eu descobri séculos depois que ele era o Capitão Gancho. Eu fiquei tipo, como assim? Agora eu enxergo ele, né? Mas, tipo, na hora eu falei, mano, não é possível. Nossa, muito bom. Ele é bom demais. E eu peguei um hot service. Olha! E eu falei, ah, um lobão. Tem que ser um lobão. Tem que ser um lobão. Do loiro, do The Witcher. Lau! Bem assim, um Mordock. Já que a Denica também, que tem cabelo loiro, falou assim, ele também vai ter. Esse é gato? Esse é gato. Eu sei. Você já viu aquele vídeo dele, que ele, tipo, tá com os fãs do lado. E aí, os fãs tão bem dele de longe. Daí, ele faz assim no cabelo. E os fãs, tipo, ovacionam ele. E aí, ele fica, tipo... Da risada, é muito bom esse vídeo. Nossa, gatíssimo. O próximo é a Celestina. Celestina. Ah, é. Eu coloquei a do... O que é o nome? Wanda. WandaVision. E eu coloquei ela também. Ah! Não, mas sério, ela é muito Celestina. Ela é linda. O sorriso dela é incrível. E ela, nossa, ela combina muito com a Celestina. E eu fico, tipo, ah, Paco, você também vai combinar e tal. Vai ser um casal 10 ali. E ela entrega. E daí, a gente vai sentir compaixão por ela. Depois, a gente vai odiar ela. E depois, a gente vai entender ela. Então, vai ser toda uma construção ali que ela vai entregar. Sim. Eu acho que ela vai entregar muito. Que é a Teyona Paris. Nossa, ela, eu acho que fecha muito, assim. Já pode até mandar o contrato. Porque ela vai ser perfeita pro papel. Tenho certeza disso. Já liga pra gente dela lá, Henrique, por favor. Vamos lá. Henrique, agilize o processo aí pra gente. Astéria principal. Que é o Astéria ali que, tipo... Rigelius. É... Ele tem uma cara mais de adolescente, né? Que a gente sabe. Embora ele seja muito, absurdamente velho. Sim, que é o que deixa uma coisa meio creepy ali pra todo mundo. E eu também fiz uma conexão com o Saraverso. E eu peguei o Aidan Gallagher. Que eu coloquei como entalhador de ossos de acotar. Então eu vou colocar ele de Rigelius. Porque eu acho que ele é o único que consegue trazer esse peso. É o único que consegue trazer o peso de ser um adolescente e parecer muito mais velho. Porque no The Umbrella Academy ele faz um cara de 60 e poucos anos. Sendo que ele tem cara de 15. E ele, tipo, tem esse peso na atuação dele pra poder fazer isso. Então eu acho que é o... Sério. Nossa, ele é incrível. Ele é muito incrível. Então ele é o Rigelius pra mim. Ele funciona muito. Muito. E ele tem esse ar, tipo, angelical. Porque ele é loirinho, branquinho, não sei o que. Ele não é loira. Amiga, eu também pareço morena. Amiga! É castanho. Tá bom, nem pra mim, nem pra você. É castanho. Tá bom, vai. Ele passa esse ar, assim, do tipo... Ai, não sei o tampo que ele tem... Ai, não sei o que. É branquinho, loirinho. Caramba! Que tipo é loiro? Não, mas ele é tipo o cara de adolescente. Cara de adolescente. E é toda rainha. Mas, enfim, amor, ele vai te matar. Nossa, é muito bom. E vai comer sua luz. É muito bom. Quem você colocou? Eu coloquei o Noah Strapps. Strapps? Strapps. 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 Que é o Will de Stranger Things. Tó? Tó? O Hype tá bom aqui pra nova temporada. Que ele tem essa coisa do... Eu gosto dele também. E eu gosto muito porque desde o primeiro Stranger Things a gente consegue ver o peso da atuação dele. Sim. E ele é criança. Ele é uma criança, dá medo dele, né? Não, gostei dele. Achei que fica bom. Mas eu ainda prefiro o Aidan Gallagher. Os dois funcionam. Não, os dois funcionam. Mas assim, é que o Aidan já tem essa... Ele já fez um personagem que é mais velho. É, ele já tem... Ele já mostrou essa carta na manga. É. Quem que é o próximo? O Tristan. Tristan Flynn. Que é o nosso querido amigo, um dos amigos ali do Run. E ele é aquele, tipo, loiro, sarcástico, que fica zoando com tudo. Que fica dando em cima da Bryce também. Em cima de todo mundo. Em cima de todo mundo. E ele tem esse ar mais cômico, né? E eu coloquei o Robert Sheehan, que é o Klaus de The Umbrella Academy. O Klaus. O Klaus. Ele tem esse ar de espojadão. Ele tem, e ele é, tipo, muito engraçadão. Ele que traz a comicidade pra série também. Então eu acho que ele funciona. Eu acho que ele consegue trazer essa coisa também de... Dar em cima da Bryce, sabe? De ser mais, tipo, garanhão, assim. Eu acho que ele consegue trazer. Eu coloquei... Prometendo a hype de Tristan Tins. Eu coloquei o Joe Carey. Que é o Steven. Do Tristan Tins. Que ele é um neném, né? Ai, ele é muito compreendido. Ele é um neném, amiga. Eu queria entrar na série pra ficar com ele. Ele é incrível. Na última temporada, quem não se apaixonou por ele? Nossa, sinceramente. Perfeito, perfeito. Ele é de marinheiro ali, a Roy, entendeu? É... Perfeito. Cara, a gente só queria bater na Nancy. Aham. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Choice. Mas... Nossa, ele é muito... Nossa, ele é incrível. Eu adorei ele. É, ele é um chuchuzinho. Eu acho que ele funciona. Eu acho que ele funciona. Ele pode não entregar na página da beleza tanto? Ah, entregar na minha amiga. É uma beleza mais, 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 é... Como é que fala? É, ele é bonito. Eu acho ele bonito. Eu não acho ele feio, não. Ele é. Mas é exótico. Não é exótico. Não chega a ser exótico. É um bonito diferente, entendeu? É, um bonito específico. É dele. É tipo um bonito com uma essência. Tipo o Benedict Cumberbatch. Tipo o Benedict Cumberbatch. Nossa, o Benedict Cumberbatch é incrível. Ele é muito gato, Benedict Cumberbatch. Tá bom, vai. Próximo. Declan Emmett. Eu coloquei o Brandon Flynn. O Declan, ele é tipo o cara dos... Hackers. O hacker que encontra as câmeras, que faz tudo. E ele também tem o namorado dele, que é o Mark. Mas eu não coloquei ele aqui porque o Mark aparece pouco, né? O Mark ainda tem que conquistar o lugar dele. É. E aí eu coloquei o Brandon Flynn, que é o cara do 30 Reasons Why. Que é fofinho. Aquele sorriso. Aquele sorriso. Aquele sorriso. E eu acho que ele também já namorou o Sam Smith, né? Você já sabia? Ah, é? Nossa. E aí eu coloquei ele porque eu acho que ele funciona. Ele pode fazer um cara, tipo... Porque o Declan, eu acho que ele é mais de boa, né? Embora tenha toda aquela farra, eu acho que ele é uma pessoa mais de boa, assim. Então eu coloquei ele porque eu achei que funciona. Eu coloquei o Minamatsu. Que é o Aladdin. Que eu acho que, sabe, um hacker ali, entendeu? Eu acho que ele entrega também um ladrão alau. Alguma coisa. Alguma coisa assim. É, uma coisa tipo, ah... Eu gosto dele. Eu gosto da atuação dele também. Eu acho que ele é bem boa. Eu acho que funciona também. É. É porque assim, o Declan e o Tristan, eles são tipo assim, ah, é amigos ali, né? É do squad ali. É do squad, exatamente. Quase que o Iliriano, mas menos. Menos. Bem menos. Bem menos. Bem menos. Mais da zoeira. Mais da zoeira. O Iliriano mais da zoeira. Eles usam ali uma raiz alegre. Eles tomam ali uma cervejinha. Último personagem que é o Therion, que é o nosso sereio. Nosso sereio do coração. Peixão. O nosso peixão do rolê, que apareceu mil vezes mais nesse livro agora. Ele já apareceu no outro, mas é que no outro é uma coisa muito menor do que nesse. Esse ele quase, tipo, tá entre um dos protagonistas, assim, né? Sim. Então, eu coloquei um cara que eu, tipo, bati o olho nele e eu falei, é ele. É ele. Que é, ele fez Outlander. Gatice. Que a gente precisa assistir, por sinal. A gente precisa assistir. E eu peguei justa essa foto, assim, que ele já tá ruivo, porque o Tristan é ruivo, então, tipo... O Therion. O Therion. Outra, que eu tô com o Tristan na cabeça. Tá triste hoje. O Therion é ruivo também, então eu coloquei essa foto porque ele é... Porque ele tá ruivo, então, tipo, tá muito... Já tá metade do caminhonado. Eu acho que essa foto você me conheceu. Amiga, e olha essa foto aqui dele sem camisa. Nem aparece muito, mas... Não aparece, mas a gente sabe o que tem embaixo. Vamos ver se tem. Olha, já é. Melhor um pouquinho. Tem uma costa, tem uma presença. Tem uns músculos que funcionam. Você disse que esse cara aqui nada o dia inteiro. É inovador e revolucionário? Não. Não é minha, olha. Não, ele é perfeito, olha isso. Não, ele é incrível. Ele é lindo. Que lindíssimo. Ele é lindo. E isso daqui é um ponto que me deixa mais ansiosa pra assistir Outlander. Vai falar assim, olha o que te aguarda, Mayara. A história pode ser mediana. Mas eu... Pô, não é mediana, eu falo que é boa. Não. Não, eu falo que é finic. Não, eu não conheço. Ah, entendi, entendi. Pode ser mediana. Mas o... O cara entrega. Vai, você agora. Eu coloquei o Sam Cliffing. Cliffing. Que é o finic. De Jogos Vorazes. Que já tem o negócio do tritão ali. Do tridente ali. Que já é do distrito ali da pescaria. Ele faz a pesca dele. Ele é muito gato mesmo. Ele é gato. Mas ele já é mais velho, né? Ah, mas... Entrega, entrega, entrega. Porque ali eles têm 500 anos. Ah, e o que é 500 anos? O que é 500 anos pra quem tem os 42? Nada. Não, ele é gatíssimo também. É, mas acho que esse aqui imprime mais. Esse daqui pega mais, né? É, porque ele ruivo, assim, foi tipo... Foi um baque pra gente, ele ruivo. Foi. Tipo assim, tô pronto pra... Só falta... Nadadeiras. É. Só falta nadadeiras. Só falta o negócio ali do H2O Menina Sereia. É, do resto, filha. Tá pronto. O resto tá tudo aqui. Esse é o nosso elenco perfeito. Aproveita pra deixar aqui embaixo nos comentários o seu elenco perfeito. Qual você concordou, qual que você achou melhor, que a gente quer muito saber também. Sempre com muito paz, harmonia, compaixão, amizade, energia lá em cima. E tudo que é de bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo sugestões de vídeos pra gente gravar, que eu vou adorar, obviamente. E eu também. E é isso. Quem se interessar pelo livro ou não conhecer Cidade da Lua Crescente, o link pra vocês comprarem os livros tá aqui embaixo, na descrição, tá bom? Então, é só clicar, utilizar o link da Amazon e aproveitar. E é isso. É isso, gente. Vale muito a pena. Quem leu a Cotar tem que ler esse. Com certeza vai gostar. Deixa eu ver aqui, entendeu? Aham. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.